A gente ta indo embora de São Paulo Na verdade, a gente ta indo embora do Brasil Daqui mais ou menos 5 horas A gente ta indo embora Um relógio imaginário A gente ta indo embora do Brasil daqui 5 horas E a gente vai voltar Não é tipo meio que A gente ta indo embora do Brasil pra sempre Vai sentir a saudade? Mas a gente pegou essa viagem Pra fazer uns testes Essa viagem tem dois objetivos Vamos comer Última refeição brasileira Os dois objetivos são O primeiro é faz muito tempo que a Yasmin não vai ver os pais dela Faz 5 anos que você não vê os seus pais Faz 5 anos que ela não vejo os meus pais E a minha irmã Por causa da pandemia e tudo mais Não era pra ter demorado tanto assim Então esse é o principal objetivo Mas não é só isso O nosso objetivo secundário é saber se a gente consegue fazer as coisas que a gente faz Aqui no Brasil Só que fora do Brasil Esse é o teste que a gente vai fazer Então é isso Agora a gente ta indo para o aeroporto Ta quente Aqui ta bem quente Mas a gente pegou blusas E camadas de blusas Porque não vai estar tão fresquinha assim Quando a gente chegar Deixa eu tirar essa bala aqui Não é que a gente não se planejou A gente meio que se organizou Pra realmente não ter problema aí Com essa questão do fuso e tudo mais Que eu acabei de explicar A gente foram alguns meses ali tentando Entender a melhor forma de fazer Esse tempo, de ficar esse tempo todo fora Sem que atrapalhe todas as coisas Todos os negócios e tudo mais Mas é isso A gente chegou no aeroporto Eu acho que deu pra perceber Eu não fiz muitas viagens internacionais na minha vida Na verdade a única viagem internacional que eu fiz na minha vida Foi pro mesmo destino que a gente ta indo Agora E vai ser realmente definitivamente O tempo mais longo que eu já fiquei Longe de São Paulo eu acho Na minha vida A gente já fez o check-in Lá na Ontem Ontem Agora a gente precisa só Desbaixar do bagagem mesmo A gente ta indo pela Swissirline Tô procurando um dia Ali ó Swissirline Aquele ali é da primeira classe Eu acho que é uma Classe econômica O nosso voo sai daqui Quanto tempo? Daqui umas 3 horas mais ou menos A gente chegou cedo A gente sempre chega cedo né? Sempre chega cedo Pelo amor de Deus 15kg A gente tava achando Seriamente que não ia dar Deu Você não tava achando né? É gente E é isso Deu certo A parte mais chata Principalmente por causa da Covid E tudo mais É essa partezinha De certificado de vacinação E tudo mais Vai ter que colocar um monte De coisinha burocrática Do país que a gente ta indo Que eu vou falar no próximo vídeo Mas deu tudo certo Embarque Ei Tchau Brasil E não pode gravar E não pode gravar Passamos da parte mais chata Que é Que que é essa parte aqui? Eu nem sei que que é essa parte aqui Seguridade Segurança Segurança A gente foi passar a parte de Rio X E tudo mais Essa parte também é sempre densa Eu tinha água Eu não sabia que podia Que precisava levar água Porque eu nunca viajo Eu até não sabia que precisava beber E eu tive que beber a água inteira Mas é tudo certo A gente passou Date free Brasília Favor Caraca Dessa vez eu não tenho Negocinho de Verdade A gente esqueceu do negócio de pescoço Droga Gente Espaço Oscar Freire Tudo muito caro E agora a gente vai fazer isso A gente vai aqui pra cima Pra ir pra sala VIP Mas isso daqui vai ser outro vídeo Vai ser o próximo vídeo Se você quiser assistir Se hoje é domingo Quarta-feira Se hoje é quarta Domingo Você vai assistir esse vídeo Aqui Mas antes disso Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso Sobre essa viagem Que a gente vai fazer Ela é bem importante Pra esse canal aqui Mesmo que ninguém saiba Porque O canal começou O embrião dele na verdade Foi por causa dessa viagem Que a gente fez Há 5 anos atrás Pra esse mesmo destino Foi a primeira vez Que eu comecei A gravar Na verdade ela gravava A maior parte das coisas Eu comecei a editar E eu comecei a me apaixonar Por fazer isso Eu descobri que a coisa que eu mais gosto de fazer É fazer isso É gravar vídeo Falar com a câmera Veio bem depois disso Com o canal Mas é isso Por isso que eu Tô muito animado Pra gravar muita coisa A frequência desse canal Vai começar a aumentar Bastante Porque eu vou gravar insanamente lá Então é isso Até o próximo vídeo Ah e dá o like também Comenta Compartilha E tudo mais E vamos Esse daqui Que a gente tá indo atrás Ele é novo O fato de não pagar a comida Vergonha Eu não faço muito